Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí no canal Drive Crew e hoje eu tô aqui com o Yuri, um salve aí, pra quem não viu teve um vídeo aqui que eu vim aqui buscar umas peças da BMW e mano essa raridade tava aqui, eu não podia deixar de gravar ela pra vocês né, marquei com ele aí, pra depois que ela ficasse pronta e tá aí, tá pronto, devidamente autorizado pelo dono né, hoje a gente vai gravar um vídeo desse carro moleque, se liga, vamos falar um pouco pra vocês primeiro do que que ela tem aqui, chega aí Yuri, que tu manja mais, ó, o que eu já vi aqui, o que eu já vi aqui logo de cara, é que esse motor aqui é bem parecido com o da minha BMW hein velho é, ele é um 2.5 né, 2.5 né, 2.8 você não viu né, é, motor de 3.25 aí então né, um motor 6 cilindros, tá ligado, 6zão, ó, você vê aqui moleque, o escapamentozão direto aí ó, com duas bocas, mano, simplesmente muito top, e esse carro é todo A36 né, que tu tava falando aí todinho, todinho, aí é câmbio diferencial, suspensão traseira, é, caixa de direção, todinho, todinho é A36, que a gente pôde aproveitar, vai aí então basicamente é uma BMW montada em cima de um Hot Rod né, e esse carro aqui galera, o que é legal dele, é que ele não foi criado do zero né, é um carro que já existe né, ele foi vendido pela Ford o chassi dele é um Ford 1931, caraca mano, cê é doido velho, aí só as outras coisas que foi adaptada né, só, então não é um projeto, quando eu vi ele eu achei que era um projeto, achei que os cara tinha construído do zero, mas não, esse aqui é um carro de 1931, que já andou pelas ruas aí com um motor bem fraco né mano, vai falar, e agora recebe esse motor aqui, de quantos cavalos será mano, que tem isso aí? ele original documentado é 192, mas nessa carroceria né, 192 cavalos pra, sei lá, 600 quilos ou menos? eu acho que dá um pouquinho mais velho, é né, é que o motor também é pesadaço né velho, tem esses ferros grosso aqui, isso aqui pesa, mas mano, um carro muito leve, com um motor muito forte mano, esse carro deve andar demais, deve assustar velho, ô cê é louco, e sem mais enrolação né mano, cê sabe que aqui no canal os vídeos não tem enrolação, bora dar um rolê nesse carro brabo velho, bora bora, quero ver tu dirigindo, eu? Ah moleque, aí sim, achei que cê não ia ter essa moral de me emprestar não, bora, bora, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo na minha vida, vambora então, é, partiu galera, e vamos lá, tô aqui dentro da máquina já, mano, que doideira velho, e vai do lado aí né, será que tu vai caber mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, botar o cinto aqui ó, que tem, caramba E aí, deu certo aí? Rapaz, foda que fica tudo aqui, a central dela, as coisas né mano? Moleque, é aquela famosa ajoelhada, ó, peraí, RNT E aí, até onde que nós vamos? Ó, pode ir, isso aqui é aí, meu irmão, isso aqui é doido demais né, não é que os caras fazem um carro desse mano, olha isso velho Esse aqui é o que, é o, ah, o Velocinho velho, caraca, que top velho, porque esse aqui, a gente não consigo adaptar pra ele Aham, aí tá esperando a espécie chegar pra, vira esquerda ou direito? Pode vir, né, dá certo aqui né, mano, parece que eu tô dirigindo um brinquedinho velho Cara, que louco velho, descer ali, nós pegamos a BR voltando Velho, olha a porra É louco, dá medo, vou te falar a verdade Dá medo, tá falando Dá medo porque é muito alto o barulho velho Todo mundo pergunta, velho, posso acelerar esse carro e tal, como é que é? Mano, é a sensação de medo, só isso É esquisito mano, mas é muito louco velho Tá certo Tá ligado? Tá Ah só, até que ela não desativa né Ela não tem um, um negócio sem favor Cara, que sensação estranha velho, na moral Mas o carro é da hora velho, tipo assim, ele tava me falando, você nem dá pra ouvir velho Ele tava me falando que o dono dela é bem pequenininho, tá ligado? Então, tipo assim, pra ele deve ficar confortável Pra mim que sou grande velho, tá estranho aqui velho As pernas né, tem que ficar... É não, o volante fica nas pernas, ó Ué, é doido? Tá tão fofo e é tipo... Caraca, puxa Mas vou falar pra você, eu achava que ela acelerava mais rápido Mano Será que a embreagem não tá um pouco foda? Não, não Pode botar a embreagem não Tem um esporte aí, é? Cadê? Tchau, tchau. Mano, é alto demais, velho, cê é louco, velho Ô, muito da hora, velho Cara, isso aqui tira uma onda, mano Que é inexplicável, velho Pô, vocês precisavam ver como é que eu tô aqui dentro, mano, na moral O som de engenho é muito estranho, velho Ah, moleque Cozinha de trem Eu não sei se tu tá nudei É, tá nudei Aí quando tu quiser andar mais, tu pode puxar Aí meio que tu vai ficar no manual, entendeu? É só ir subindo, né? Aí tu vai segurar até segunda, até terceira, até quarta, né? Aí ele sobe e giro mais, ele só tá trabalhando em baixo giro Olha o cara olhando ali na frente Não tem a seta aí? É Aperta ela pra dentro Caralho, velho Muito louco, mano Aperta ela Mãe? É louco demais, né? Vai igual calô, não é medo. Barulho demais, né? Imagina no lado dele, né? Vamos rápido aí, 200 paredes por hora. Cê é doido, mano. Tem que ligar a frente, né? Cara, tipo assim, a sensação, tô falando agora porque agora tá vendo os barulhos, né? Aqui é pra esquerda. Pode ir. Espera parar mesmo. É, aqui não dá pra parar não, velho. Vamos lá, vamos lá. Lembra da buzina do LFS, Otário? Mano, que louco, velho. Não, deixa eu descer aqui pra falar pra vocês a sensação que é, moleque. Tipo assim, mano, o volante é pequeno, mas é muito mole, o que eu não esperava. Achei que ia ser mais pesado, mas pela direção hidráulica que eu deixo ali, meio mole. Mano, a sensação que eu tenho é que eu tô dirigindo um brinquedo gigante, velho. O bagulho é sinistro, cara. E, mano, pelo amor de Deus, velho, o barulho disso aqui, velho, é muito alto, velho. Dá pra ouvir de longe, velho. Não, e olha essa buzina, cara, pelo amor de Deus. Puta que... Caraca, mano, e a reação das pessoas, velho? Ô, tu passa assim, os caras ficam tudo... Para o carro pra olhar, fica andando do lado. Ô, é muito louco, velho. Caraca, mano. O dono desse carro aqui tá de parabéns. Como é que é o nome dele? O... Seu Marcelo. Seu Marcelo, parabéns aí pelo carro, viu? Bicho, muito top. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Aí. Cara, que carro legal, mano. Que carro top. É aquilo, é o carro pra você ir e curtir, mano. Pra você ir e sair no final de semana. Velho, vou te falar. Você tira a onda, mano. Não, mano. Surdo. Ficou surdo aí? É, porque eu escapei virado pra lá, pô. Ô, é muito alto, moleque. Não, dá pra ouvir de longe, mano. Você acelerou lá, mas puta que pariu, dá pra ouvir, pô. É sinistro, velho. Dá pra ouvir de morro. Ô, mas vou falar. Eu acho que se tivesse um câmbio manual aí, ia ser louco, hein. Não tem espaço, né? Eu queria que ela jogasse mesmo. Aqui não tem espaço, mano, pro terceiro pedal. Então, não tem como, mano. Tem que ser automático mesmo. É, é carro de curtir, carro de final de semana. Então, mano, é muito louco, velho. Esse foi o vídeo, essa foi a experiência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. O canal do Vinícius também, ó. Inscreve aí. Inscreve lá, hein. Mano, se quiser mexer com loucura aí, fazer doideira aí, mano, é com esse cara, ó. Tamo junto, galera. O bicho é brabo. Ó a oficina dele aqui no recanto, ó. ADE 402, conjunto 2, lot 19. Só chegar aí que tu vai ser bem recebido. Fala que tu veio pelo canal, ele vai te dar um desconto aí. Na hora. Tá certo, velho. Ô, top demais, velho. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.